Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Nós estamos hoje com uma live maravilhosa da FAB e nós vamos fazer o que hoje? O que? O que? Está chegando o Natal e Natal representa o que? O que? Crescimento, desenvolvimento e aí nós pensamos no que? Em panetone e chocotone. Só que um panetone e chocotone comprado não tem o mesmo sabor, então vamos produzir. E para produzir, a gente tem os melhores aditivos que é da? De quem? De quem? De quem? Da FAB. Meu nome é Regina Sanches, conhecida como chefe Regina Sanches. Sou culinarista, dou aula há mais de 50 anos, né? Eu praticamente aos 17 anos já estava fazendo, dando aula. Então, é uma profissão que eu escolhi para a minha vida, né? É transformar pessoas, transformar vidas, transformar com alegria, né? Porque confeitaria, gastronomia é isso, é transformação. Nós transformamos nós transformamos uma farinha, os aditivos, as cores, enfim, nós transformamos tudo no lindo, na beleza, né? E eu escolhi trabalhar com a beleza. E aí, fui convidada pela FAB o ano passado, eu estou há um ano na FAB e eu tenho o maior prazer de dizer que é a melhor empresa, empresa que produz os melhores aditivos, os melhores, as melhores cores, né? E assim, com muita qualidade, com respeito, né? Ao profissional. E aí, hoje, a gente, então, pensou em fazer o panetone. E por que não um panetone e chocotone? Aí, as proporções, tudo certinho, a gente vai trazer muita novidade, vou mostrar os segredinhos de tudo isso, né? E aí, basta seguir a FAB, você que está aí assistindo a nossa live, fica aqui, ó, porque essa semana promete. Tem lives maravilhosas com todos os professores aí da FAB, né? E eu sou muito, muito feliz, gente, encerrando a minha carreira com as melhores empresas. E isso me deixa muito, muito, muito feliz mesmo. Um beijo no coração de vocês. E eu gostaria de saber de onde você está falando. Vai deixando aí... Olha, embaixo aqui tem um aviãozinho. Sabe pra que ele serve essa setinha aí? Gente, é pra encaminhar para os seus amigos. Por quê? Toda live, todo professor, ele gosta de mostrar o seu trabalho. E a gente trabalha antes, não tem noção. E a gente quer que essa live chegue em muito mais lugares, com muito mais gente. Que essas pessoas possam fazer a diferença no mundo de tantas indiferenças. Olá, Limeira, São Paulo, Salvador, Bahia. Um beijo, um cheiro pra Salvador. Vamos lá, quem mais está por aí? Vamos falando de onde você está falando. Caruaru, Pernambuco. Eu estive aí também dando aula, hein? Olha que delícia. Salvador. Salvador, eu vivia mais em Salvador do que na minha casa. Minha casa era dormitório. Gente, a Fábio vai colocar assim o meu Instagram. É arroba sanchesonderline regina. São Roque, São Paulo, pertinho da minha casa. Morrinhos, Goiás. Olha só que legal. Paraíba, olha, todo mundo bem-vindo, gente. Bem-vindo à nossa live de produção da massa do panetone e do chocotone. Com os melhores aditivos, tem que ser o que, Fábio? Gente, é o seguinte. Conforme eu vou falando, vocês precisam de caneta e papel na mão. Por quê? Eu vou falar a receita, passar a receita, os segredinhos da chefe Regina, que eu consegui essa receita maravilhosa com o Abraão, chefe Abraão, que já está descansando, né? Mas ele é maravilhoso e ele passou assim gratuitamente essa receita e nós fizemos uma adaptação para a nossa nova realidade, tá? Por quê? Porque nós vivemos num país muito quente. Eu estou em Sorocaba, né? Na verdade, a Sorocaba é Votorantim, próxima a Sorocaba e aqui é muito quente. E a gente sabe que o nosso produto, ele precisa ter validade, ele precisa manter a umidade, ele precisa ter sabor, né? Ele precisa ter na sua composição qualidade. E às vezes o que acontece é mais fácil a gente comprar lá um panetone. Mas, gente, vamos voltar antigamente. Lá na Europa, o que eles fazem? Biscoitos, doces, bolos, pães, tudo isso é presente. O nosso país, ele tem essa realidade, né? De ir lá na loja, compra uma roupa, compra um sapato e aí não dá certo. A pessoa não gostou. Quem é que não gosta de um panetone decorado? E vai ter um curso de decoração de panetone por aqui, por essas aulas aqui dessa semana. Porque eu dei uma olhadinha lá na grade. E assim, gente, é maravilhoso. A oportunidade que a Fábio está dando aí pra vocês é fantástica. E ela tem no confete um curso que aí você vai conhecer cada ingrediente, cada aditivo. A cor, pra que serve isso, pra que serve aquilo. Isso é tão bom, gente. Então, não esquece, saindo daqui, corre lá pra se inscrever e fazer os cursos da Fábio. São maravilhosos, tá bom? Boa tarde, chefe Tato, tudo bem com você? Eu acho que o pessoal da Fábio também está por aqui. Gente, agradeço vocês de coração. Vamos colocar coraçõezinhos aí, porque a nossa live precisa de muito tempo pra produção, tá bom? Então, vamos lá. Coraçõezinho na tela, muito. Pra que esse coração cresce? Isso, tô gostando. É, que bom, que bom. Salvador, Bahia, te esperando amanhã. Pois é, gente, eu ia pro FestiCongas amanhã. Mas, infelizmente, não vai dar certo. Porém, eu já falei com Leda e vou estar no ano que vem, se Deus quiser. Linda, maravilhosa, pra que a gente possa fazer um FestiCongas aí legal, né? E um cheiro pra vocês. Vamos lá. Gente, vamos começar nossa live? Porque ela demora, tá? Primeiro, eu preciso fazer uma base. E é uma esponja. Essa esponja é que vai me dar a qualidade do meu panetone. Se eu não fizer um bom desenvolvimento nessa esponja, eu não vou conseguir fazer um panetone de primeira qualidade. Então, vamos lá. Eu vou precisar de 200 gramas de farinha de trigo peneirada. Por que peneirada, chefe? Porque quando você peneira uma massa, ela vai ficar muito mais leve, tá? E na hora que você está peneirando também, quem é meu aluno sabe disso, a gente vai, no momento que você está peneirando, ela vai secando essa farinha, né? E vai tirando a umidade dela. Então, pra bolo, pra doce, o que você for fazer, a gente aconselha, tá bom? Então, vamos pegar a batedeira pra cá, que é pra vocês. E a gente vai fazer barulho, tá, gente? Olha, e depois que eu bater isso aqui, a gente vai conversar sobre os aditivos, enquanto espera a massa crescer essa coisa toda, porque precisa de tempo, não é verdade? Então, vamos lá. Vou precisar de 200 gramas de farinha de trigo. Vamos subir o bichinho aqui. Vamos colocar, gente, é o panetão de preguiçoso, tá? Coisa fácil. Vamos lá. 200 gramas de farinha de trigo. 30 gramas de fermento, ó. Eu estou usando o fermento biológico seco, tá? Esse aqui, ó, que a gente faz isso, ó, ó, é um pozinho. Sabe? Gostaria de ter fermento. Olha aí, a gente usa muito, né? Atibaia. Olha, gente, todas essas cidades, estados que estão representados por vocês aí, a gente manda um cheiro, um beijo, né? E a gente vai dizer o seguinte, que vocês podem fazer a diferença no mundo de tantas indiferenças, depende de você. E você está aí, ó, só para você fazer. Então, bora lá, gente, olha. Coloca o nosso fermentinho. Aí eu tenho aqui 30 gramas. Ceará! Ah, um beijo para o Ceará! Tenho aqui 30 gramas de açúcar, açúcar refinado. Posso usar açúcar cristal? Pode, tá? Aqui eu tenho 400 gramas, 400 ml de água. A água, eu uso água mineral, tá? Porque eu acho que, assim, ela é livre de cargas, né? De metais. E aí, o nosso panetone, ele cresce com maior facilidade, tá bom? Então, eu vou colocar a metade dele, porque eu preciso de 400 na minha receita toda. Então, eu vou colocar aqui a metade. Puxa! Vamos lá ver. A metadinha. E aí, eu vou pegar a minha raquete. Não, não faça esse trabalho com o globo, tá? Porque ele pesa e você vai danificar a sua batedeira, porque ela vai demorar mais para bater e tudo. Então, precisa ser com a raquete. A primeira base com raquete. Mexe. E agora, eu vou bater durante 3 minutos. Por quê? Opa! Vamos lá, meninas. Porque, assim, ó. O nosso... Eu vou tentar bater devagarzinho aqui, só para poder continuar falando com você. Depois, a gente vai falar sobre a sova, sobre tudo, tá? Mas, eu vou bater aqui durante 3 minutos. Quando eu bato com 3 minutos, eu estou misturando o açúcar com o trigo e o nosso fermento, ele vai agir com o amido e o açúcar, né? Porque o amido transforma em açúcar. E quando você coloca o açúcar junto com a farinha, vai aumentar a potência do nosso fermento, tá bom? Beijinho, gente! Vamos lá! Vai compartilhando a nossa live, porque essa live é maravilhosa. Pense em fazer panetone em casa fácil, assim, do jeito que eu estou fazendo. Gente, não existe. Três minutinhos na batedeira, para que ela comece a desenvolver. Aí, eu vou transportar, transferir o nosso... A nossa massa. Bom, eu estou na cozinha da minha casa, então, se eu viro aqui, eu estou por aqui, tá? Gente, é assim, ó. O que que acontece? É... Eu preciso... Eu estou fazendo tudo com água fria. Posso fazer com água quente? Posso. Está muito quente, então, ele acelera o processo. Aí, eu faço com água fria. Por quê? De repente, eu vou receber uma visita em casa. Eu pego o bol, coloco na geladeira, eu diminuo a ação do fermento e eu consigo trabalhar ela daqui duas horas, três horas ou amanhã cedo, né? Então, é fácil. E esse fermento que eu estou fazendo, amanhã eu vou fazer uma nova live, né? Que eu vou fazer a... Colômba Pascal. Não vai ser pela Fábio, mas eu vou fazer depois que tiver a aula da Fábio. Vai ter uma aula da Fábio com uma professora maravilhosa. E aí, então, depois dela, eu vou ensinar como trabalhar com esse fermento que vai ficar na geladeira, tá bom? Feito isto, eu vou transferir o meu fermento. Olha, ele vai ficar assim. Olha que duro, gente. Ó, tá vendo? Mas, chefe, eu vou fazer com esse... Não, eu posso pegar, colocar um pouquinho de óleo na minha mão. Eu vou fazer o segredinho de padaria aí, gente, ó. Um pouquinho de óleo e vou tirar da minha batedeira. Olha a massa, tá? Isso aqui é a nossa esponja. Aí, o que eu tenho que fazer com essa esponja? Eu vou pegar o filme... Vou cobrir aqui. E vou mostrar pra vocês. Eu fiz a minha esponja. Ela tá com... 40 minutos, mais ou menos, descansando. E eu já vou começar a bater o meu fermento. Tá dando pra entender, pessoal? Bom, o vídeo vai ficar gravado, mas é bom que vocês vão anotando aí, porque sabe como que a gente vai falando rapidinho, né? Então, aqui, ó, descansando, ele pode ir para a geladeira. Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem como que ele cresce. Aí, eu tenho outro aqui, ó. Olha a situação do meu... Do meu fermento. Bom, o fermento, ele cresce através do quê? Olha só. Aí, eu venho aqui, olha que beleza. Eu vou transferir ele pra minha batedeira, tá certo? Ó. Olha que esponja, gente. Tem que ficar assim, tá? Tá? Então, e agora, com esse calor, a gente precisa dar validade pra essa nossa massa, tudo, né? Então, é importantíssimo usar os aditivos, que já já eu passo pra vocês o nome de cada um em sua ação e reação. Venho aqui... E vou trocar... Já não vou usar mais. Ó. Já não uso mais a raquete. Eu venho agora para o gancho, tá? Por que o gancho? Porque agora a massa começa a ficar pesada. Tá dando pra entender, pessoal? Se tiver dando pra entender, vai colocando o coraçãozinho aí, que a gente gosta também. Só assim, a nossa live é o... A gente entende, o Instagram, ele entende que precisa entregar pra mais gente, tá? Então, vai, vai colocando aí. Bom, o que que eu preciso colocar agora aqui pra começar a minha massa? Eu tenho manteiga. 200 gramas de manteiga. Olha como é que ela tá, o calor tá aqui. Tá demais, gente. Vai trecer rapidinho. Tá dando pra ouvir legalzinho? Tá dando pra entender, gente? Vai falando aí, tá? Tá? Eu vou tirar agora o meu, o meu... Minhas gemas. Que é 200 gramas de gema, tá? Como, como, ó, vocês devem saber, a gema também, ela tem, é... Gordura, né? Na sua... Então, venho pra cá, ó. Vou colocar aqui. Tirar bem. Nossa, chefe, mas você colocou no fermento a gema gelada? Sim. O meu fermento tinha água quente? Não. Ele tinha água fria. Isso é o que me ajuda, né? Na hora de fazer o meu... Minha massa, tá? Agora eu vou pegar o meu açúcar. Perdão. Leite em pó. 50 gramas de leite em pó. Opa! Vai ficando aqui fora, eles vão ressecando, né? Muito calor. Então, coloquei... As gemas, o fermento, o açúcar, 150 gramas de açúcar. Lembrando que já tinha açúcar no meu... Na minha... Na minha massa, né? No meu... No minha esponja, não é isso? Então, agora o restante da minha... Do meu açúcar vai aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar a minha água. Metade dela. Vou descer. E vou começar a bater, tá bom? Gente, pra quem tá entrando, nós estamos fazendo a massa de panetone e de chocotone. Então, fiquem até o final pra vocês verem, assim, o resultado dessa massa, que ela é fantástica. Enquanto vai batendo aqui, eu preciso que misture bem, né? As gemas com o açúcar, com a esponja. A receita da esponja, 200 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água, 30 gramas de fermento e 30 gramas de açúcar. Bate por 3 minutos em batedeira com o gancho, com a raquete. E aí, deixa descansando, tá? Ela vai desenvolver, vai crescer. E aí, então, a gente vai começar a ter um produto de alta qualidade. Então, por que que eu não uso água fria, água quente? Porque eu posso deixar o meu fermento descansando de um dia pro outro tranquilamente e fazer, e a minha massa vai ficar mais bonita, ainda mais gostosa, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acrescento aqui. Eu vou colocar 8 gramas de glicerina líquida. Deixa eu ver onde ele tá aqui pra mostrar pra vocês. Opa! Aqui, gente, ó. De quem é, de quem é? Da Fábio, gente. Da Fábio. Olha só. Fábio pensa em tudo, não é? Então, eu já tenho ele separado aqui. Quantas graminhas? Agora, eu tenho um excessinho de soja. Lecetina de soja, 6 gramas. Pra quem não conhece lecetina, é isso aqui, ó. Olha a maravilha. Também da Fábio. Gente, Fábio é mãe, Fábio é tia, Fábio é avó, Fábio é tudo. Vou tirar tudo que precisa aqui, é coisa boa. Vamos lá falar um pouquinho da lecetina, né? Enquanto ele vai tá piando aqui. Ela dá, a lecetina vai deixar a minha massa mais lúmida, né? Vai deixar mais, é... Com aquelas, quando você pega ela assim, faz aquela... E esses panetones que curam bastante, que a gente vai falar agora o porquê, né? Ela, ele dá uma rasgadinha. Lógico que o fazer também influi bastante. Mas com os ingredientes da Fábio não tem igual. Gente, eu vou colocar agora, esse outro que eu amo de paixão, que é a vanilhinha, ó. Isso aqui, é a receita tradicional, é com baunilha, fava de baunilha. Aí a gente testou isso aqui, gente. Fantástico agora, só trabalho com um fábio. Não quero nem saber, mesmo porque também é caro pra dedéu, né? Uma fava. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, que também tá indirecidinho aqui, mas já precisou. Ó, isso aqui, 10 gramas. Agora eu vou acrescentar mais água, o restante daquela água, dos 200 ml. É, realmente ninguém sabia, mas o segredo do panetone, do chocotone, ele ter durabilidade, qualidade, ser macio, úmido, é esses ingredientes que a Fábio dá aí pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar, vou começar a colocar a farinha, tá? Eu vou colocar aos poucos, também, peneirada. Procure uma farinha, tipo 1, tá? Que é uma farinha mais, mais, é, fina, mais própria pra bolos e massa, né? Tá dando pra entender, gente? Agora eu vou subir um pouquinho. Vai 800 gramas de farinha. Tirar das laterais, senão depois ela começa a pesar e a batedeira não aguenta muito. E assim, o segredo da cozinha, da gastronomia, de tudo, é ter paciência, tá? Vai tendo paciência. E assim, o segredo é esse, não tem outro. E a gente vai, é, tudo é tempo, existe um tempo pra crescer, existe um tempo pra tudo. É além da esponja. A esponja vai 200, e aí, porque o total de farinha é 1 quilo, tá? Total da farinha. Ela deu uma caidinha aqui, gente, então, já viu, né? Tá vendo que... Opa! Tchau! Agora eu tenho aqui o antimofo. Antimofo, 3 gramas. De 2,5 a 3 gramas por quilo, tá? De farinha. Aí, o que que acontece? Por que que eu vou colocar o antimofo? Eu preciso, com esse tempo muito quente, meu panetone pode embolorar, pegar gosto, né? E o antimofo, ele vai ajudar e aumentar a minha validade. Então, esse panetone, eu consigo fazer agora no dia, começar agora no dia 5, pra entregar no dia, no Natal, no Ano Novo, né? Tá? É tudo isso que a gente precisa entender, que os produtos, os ingredientes, eles não, eles têm um porquê. Em cada receita, a gente tem um clube que é o além da receita. É justamente pra isso, pra ensinar que não é só pegar uma receita, misturar todos os ingredientes, pôr no forno e tá pronto. Tem que saber o porquê cada ingrediente tem uma razão de estar ali. E alguns produtos, não dá pra ir com bolo, né? Então, a gente não precisa entender tudo isso. Agora, eu vou colocar, então, o meu antimofo. Vamos fazer uma coisa aqui que é a mais gostosa, gente. O aroma de panetone. A FAB não tem essência, a FAB tem aroma. O que é aroma? O aroma, ele fica fixo na massa. Vai pro forno e vai não ter aquele cheiro, aquele sabor, aquele gosto bom do produto, tá? Todos os nossos, as nossas aromas, os nossos aromas, eles têm essa fixação. Então, ele é pra forno, fogão e freezer, tá bom? Eu venho com sorvetes aí maravilhosos aí, gente. Muito bom com o FAB. Deixa eu mostrar pra vocês como a gente vai batendo, como é que ela vai ficando. Olha, a massa... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha como é que vai ficando, tá? Dá pra ver? Deixa eu tirar aqui, ó. Abaixar um pouquinho. Olha. E assim, dependendo da farinha que você vai usar, não coloque tudo de uma vez, não. Eu vou mostrar o ponto que ele tem que ficar, tá bom? Mas não coloque tudo de uma vez. Por quê? Dependendo do... Da... Da qualidade da gema, da manteiga, né? E da farinha, ela vai puxar mais ou menos, né? Então, precisa deixar ele mais... Vai colocando menos, né? Vou colocar agora a nossa essência. Essência? Eu falei essência? Não! Nosso aroma! Vamos lá. Aroma de... Panetone. Eu vou colocar 10 ml, tá? Chefe, mas você nem tá pesando. Não, é porque eu já deixei ele já separadinho aqui no próprio... Da duas colheres, tá? Agora, o que eu vou fazer? Raspinhas de uma laranja, raspinhas de um limão. Vamos colocando tudo aqui. E com o tempo, ele foi ficando sequinho, né? Que eu deixei do lado de fora. E vai secando. Agora, eu vou descer a minha batedeira. E vamos trabalhar mais um pouquinho. Alguma pergunta que eu possa estar respondendo pra vocês? Coloca aí que agora é a hora. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui participando da nossa live. A nossa live vai ficar gravada sim, né? Durante a semana tem outras professoras dando aulas maravilhosas. Vale a pena tudo com panetone, né? Eu vi pela grádica maravilhosa as aulas. Então, vale a pena vocês participarem. É todos os dias, às 16 horas. Aqui mesmo, nesse maravilhoso mundo doce da Fábio. Vamos lá. Eu adicionei lecetina de soja. Adicionei a vanina, que tem o sabor da... Da baunilha, né? Mas eu poderia também colocar baunilha, tá? Mas eu gosto desse aqui porque ele fica bem mais... Pelo menos ao meu ver, ele não vai ficar tão forte. E aí o sabor do meu aroma vai sobressair, vai ficar perfeito. E também o antimoço. O antimoço é de 2,5 a 3 gramas pra cada quilo de farinha, tá bom? O panetone, ele é mais pesado porque ele vai frutas, vai chocolate. A gente pode colocar outras coisas aí maravilhosas, tal. Eu vou amanhã, depois da live aqui, lá no meu, eu vou fazer um bolo, né? Que ele vai a mesma massa do panetone, só que vai ser uma parte em verde, branco e o vermelho, tá? Que a gente vai fazer de morango, de limão e de baunilha. Os três sabores juntos. Vai assar, vai ser uma delícia esse bolo, gente. Vale a pena vocês assistirem, tá? Aqui eu tô batendo que é aquela coisa. Eu poderia estar usando ele, fazendo na mão, tá? Trabalhando na mão. Só que eu estou evitando a fadiga, gente. Eu vou aposentar. Então, estou evitando a fadiga. E pra evitar a fadiga, a batedeira. Primeiro, raquete. Segundo, o gancho. Tranquilo. Vai dar, assim, adicionar na massa ar, né? E vai ficar uma massa perfeita pra gente trabalhar. E vou mostrar pra vocês como é que a gente trabalha depois dela pronta, tá bom? E o segredinho de forno, tá bem? Segredinho de peso, né? Porque as vezes a gente fala assim, nossa, mas meu panetone não cresceu. Ele existe uma quantidade de umidade que a massa perche ali pro forno. Então, a gente precisa acrescentar na hora de fazer um pouco mais de massa pra ele sair no tamanho certo e no peso certo, tá legal? Alguma dúvida? A outra, a minha live amanhã vai ser no arroba Sanches Underline Regina. Segue lá que vai ter muita coisa nova, muita coisa boa. Assim como aqui, às 16 horas, nós teremos uma aula maravilhosa com os professores perfeitos. Gente, tá demais, demais, demais os temas. Já, já, eu vou colocar aqui. Eu só vou tirar, vou colocar eles na forma. E aí, a gente já vai ver o... Gente, olha só. Trazer pra cá. Ela trava, tá? É muito peso. É, mas eu entrei ele errado. Ó, gente, tá dando pra ver? Ó. Olha a massa. Tá? Vou tirar isso daqui. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar agora, né? Ah, faltou o ingrediente. Espera só um pouquinho que eu vou ter que bater isso aqui de novo. Faltou mel. 30 ml de mel. O mel é um conservante natural, né? Então. Tá dando pra entender? Então, assim, ó. Essas aulas são aulas perfeitas. Aulas que as... Que eu... Olha, gente, ela é meio, tá vendo? Pegajosa, ó. Mas eu vou ensinar como é que a gente trabalha ela sem... Sem... Ó. Gente, esse panetone aqui eu faço há muitos anos e eles são, assim, perfeitos. Dá pra fazer decoração. Dá pra fazer tanta coisa linda. Vocês não têm noção, gente. Depois vocês dão uma olhadinha aí no meu Instagram. Vou pra lá. Vou tirar ele aqui. E depois que ele começar a crescer... Olha, eu vou pegar o óleo agora e vou passar na minha mão. Ó. Vem aqui, passo o óleo na mão. Que dá umidade na massa. Que dá umidade na massa é a licetina de soja. Ó. E agora eu venho aqui e vou passar aqui, ó. E vou colocar a minha massa na bancada. Aqui, eu consigo fazer um panetone de um quilo. Consigo fazer panetone de... Cinco panetone de duzentos e cinquenta... Perdão. Dez panetones de duzentos e cinquenta gramas. E agora, ó... E agora, ó... Vê como isso já tá realizando? Aí eu venho com aquele restinho da farinha que eu... Que eu deixei e vou dar uma polvilhada aqui, ó. E vou trabalhar agora na minha mão, tá? Ó. Vem aqui. Faz bagunça mesmo. É muito bom mexer com massa. Põe a criançada pra brincar. E aí já vai falando que o... Por que que a massa... Olha só, gente, ó. Ó. Lembra que a avó fazia isso? Nossa. Sabe por quê, né? Desenvolvia o fermento, gente. As avó... As avós são sábias, né? Ainda bem que eu sou avó, gente. Ó, vem aqui. Vaz ela pra farinha. E as espátulas, elas ajudam bem, tá? Cansa menos. E o cheiro aqui tá divino. Vocês não têm noção. Mais um pouquinho. Então, assim, porque o que que acontece? A batedeira também não aguenta muito, né? Então, você bate os primeiros dez minutos aí com ele na batedeira e depois você vem pra mão, né? E vai trabalhando, ó. Vai agregando o restante da farinha. E assim, não adianta isso fazer assim. Isso aqui não é biscoito, tá? Isso é massa de pão. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó. Quando eu faço esse movimento aqui, ó. Com isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tô agregando... É... Ar na minha massa. E é o que vai dar aquele... Aquela massinha gostosa, bonita, linda, maravilhosa que a gente gosta. E vai buscar as farinhas, ó. Coloca mais um pouquinho. E aí, você pega um pouquinho da sua massa e vai ver se ela está em ponto de véu, tá? Se tiver em ponto de véu, tá ótimo. Aí, a gente paga e já começa a agregar o restante dos ingredientes. Que são as frutas, nozes, damasco, figo seco. Aí, você vê o que vocês querem colocar. Vai ficar gravado, sim. Mas os segredos vão estar no final da nossa live. Ó. Gente, eu tô trabalhando com todos os produtos da Fábio, tá? Por que, Fábio? É... Porque ela me dá a garantia de um produto final de boa qualidade. Se você quer ter sucesso, você precisa trabalhar com produtos que lhe dão essa qualidade, tá? No produto final. Não adianta você economizar. Não adianta você... Você tem que fazer com sempre o melhor, tá? E não adianta mudar também. Se a coisa aí de muda pra cá, muda pra lá, não. O nosso produto é o melhor. Assina e macho. Ó. Deu pra ver? Nossa, durabilidade do meu panetone. Jesus amado! Pois eu vou te dar o segredo já, já. Pera aí. Gente, ó. Eu vou pegar um pouquinho da minha massa. Vou pegar um pouquinho aqui. Aqui, ó. 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 E se eu não rasgar, ela tá no ponto. E essa está no ponto Não É três minutos Para você fazer a primeira base Que é a esponja, tá bom? Depois Você vai bater uns dez minutos Na sua batedeira Sempre lembrando Que não coloque toda a quantidade De massa direto Porque a gente precisa depois para sovar Não Os ingredientes É aos poucos Que a gente vai juntando Vamos pegar um pouquinho de óleo aqui Só para eu poder trabalhar com ela Sem grudar na minha mão Porque ela tem que ficar assim Molinha mesmo, tá? Tá dando para entender? Ó Ela vai ficar assim Tá? Deu para ver? Ó Pegar a jozinha Agora eu vou fazer os meus panetones Eu faço É Dez Mini panetones De 250 gramas Tá bom? É Eu faço Eu faço 5 de 250 gramas E eu faço Um de um quilo Ou Essas Que eu vou fazer agora É Bolo Tony, tá? Então vamos lá Com a mesma massa Eu vou separar aqui Da minha massa Voltando ela para cá Vou dividir a minha massa Pego essa outra parte Vou colocar aqui E eu vou fazer Uma de O chocotone O chocotone, tá? Vou fazer o chocotone primeiro Então agora eu vou pôr assim Um pouco de farinha Polvilhar Peraí Esses pulinhos do gato Já já eu vou passar Tá? Aguenta aí Quantas perguntas aí Que eu já vou dar Os pulos do gato Lembrando que Se a nossa live Alcançar Os números do Instagram A gente vai ter mais tempo Ainda de live Tá bom? Então Toma aí Vamos Vamos É Ó Vai abrindo bonito Então Eu coloquei o antimorfo Amor No meu antimorfo É Pessoal assim Ó Eu vou fazer metade De Panetone E metade Chocotone, tá? Então É Pra metade Eu vou usar uma média Mais ou menos 250 gramas De chocolate, tá? Também eu vou colocando aos poucos Olha só Eu optei por essas gotinhas aqui de chocolate E agora eu vou juntar, ó Faz uma bolinha aqui embaixo Tá vendo? E agora Com a ajuda da espátula A gente vai Sobrando essa menina aqui Beleza Eu tô usando As 800 gramas, tá gente? Então não tá com mais farinha, não É a quantidade Que já foi de Estou colocando a quantidade Que eu tenho de De farinha Da receita Que é 1 quilo 200 gramas Na parte de Da esponja, né? Que é pro nosso fermento Crescer Desenvolver Vou pegar um pouquinho de óleo lá Que agora eu vou finalizar com óleo Nessa parte A gente precisa ter balança Que é muito importante Tá? Uma balança que pese bem, né? Que seja ferida aí Pra vocês não perderem, tá? E o bom de trabalhar com essa Com o artesanal É que a gente pode Assim, explorar bastante A parte de recheios, né? Vocês podem fazer Aí de damasco Pode fazer De tâmaras De figo De laranja Só laranja Cristalizada Eu estou usando O antimofo Da FAB A FAB tem o antimofo Já já Eu vou mostrar pra vocês Todos os ingredientes Que eu usei Eu só estou fazendo isso Pra gente acelerar O nosso Pra colocar E ver a quantidade O tempo que vai Pra ele Ele crescer, né? Eu quero que ele cresça ainda Com vocês Aí vendo, tá bom? Ó Estou limpando agora Aqui Certo? Já tenho o meu De chocotone Certo? Fica com gosto do quê? De mel? Alguma coisa assim? Será? Bom Aqui eu tenho Minha balança Deixa eu só levantar Minha mão Pra ele ficar mais fácil Pra Achei na balança Pra balançar Daquele jeito Olha Aqui eu vou colocar Então A minha forma De É 400 a 500 gramas Eu gosto de fazer Com 500 gramas, tá? Pra eu ter um resultado De 500 gramas Eu preciso colocar Na minha forma 500 gramas Mais 15% Esses 15% Depois que ele for Ao forno Ele vai Reduzir Então Ele vai perder O líquido A água Todo líquido Que eu acrescentei Nessa massa Ela vai perder E aí O que vai acontecer Ela vai ficar Só a massa Vai reduzir Pra massa Então vai ficar 500 gramas Do jeito que eu quero Tá bom? E aí Vou fazer Esse de 250 gramas Aqui Vamos lá Então Vou pegar aqui A gente De tanto fazer Você tem mais ou menos Uma noção, né? Da quantidade Não, porém Não tanto assim Aí a gente Vem aqui Deixa eu tirar essa massa Ela tá crescendo Tá linda Maravilhosa Aí eu venho aqui Ó E vou Ah, não Não fica com gosto De mel Não Porque a gente Tem aqui A casquinha Da laranja A casquinha Do limão Nós temos O aroma Da Da Sabe E nós temos Também A vanilina Então O sabor Dele É o sabor De panettone Não fica com gosto De mel Não E em todas As massas Tradicional Vai Tá bom Então Vamos aqui Mais um pouquinho Aqui Eu vou precisar De quinhentos e setenta e cinco Certo? Ó Quinhentos e setenta e cinco Dá pra ver? Quinhentos e setenta e cinco Tá bom? Então O que eu vou fazer agora? Ó Vou mostrar pra vocês Já já O nosso fermento Também Que ele dá uma belezura Olha aqui Pegamos a forma E vou Colocar ele Na frente Certo? E agora Eu vou fazer O de duzentos e cinquenta Gramas Colocar aqui a forma E vamos então Agora Pegar De duzentos e cinquenta Gramas Tá mais Tá mais Perfeito Então, pra 250, eu preciso colocar 25 mais 12,50, então 37,50 a mais, então de 250 ele vai pra 280, é, 287,50, tá bom? Vou colocar mais aqui, acrescentar aqui, perfeitinho, caralhinho, mais um bocadinho, coisinha mínima. Ah, chefe, mas aí vai ficando feio? Vai não, porque ele vai crescer, aí ele vai crescer por igual, tá? Vou pôr aqui bonito, pra descansar. Agora eu tenho essa daqui, eu vou pegar uma forminha, vou pegar uma desmolganta, e vou fazer um bolinho, tá? Em vez de fazer panetone, eu não tenho a forma do panetone do mini, de 100 gramas, então eu venho aqui, ó. Pronto, e venho com essa massinha aqui, ó. Tá meio que lá, tá aqui. Ó, já tá aqui bonita, certo? Vou pegar minha balança, tá, 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 tá. Deixa eu mostrar pra vocês a esponja, olha ela aqui, quase tomando conta da minha, do meu bol todinho, tá vendo? Olha o tamanho do bol, certo? É isso, gente. Agora eu vou pegar isso aqui, mais um pouquinho da farinha, por aqui, e vamos trabalhar, que será que vai ser de tudo, tá? Tira, e vai estocando, ó. Quanto mais a gel sova, mais macia essa massa fica. Olha que massa, gente. Ficou descansando um pouquinho, ela já começa a ficar mais, por quê? Porque a umidade da massa vai penetrando na farinha, né? E aí a massa vai ficando mais gostosa, mais macia, gente. Tá bem? Tá cheio bom. Agora eu vou colocar as frutas, tá? Vou pegar as frutas. Eu já venho aí, gente. Deixa eu... Não, tá aqui. Deixa eu achar um saquinho. Pra metade da massa, eu coloco uma média de 100 gramas de toda a fruta, tá? Ó, na metade da massa. Então eu tenho o de chocotone e eu já fiz... Então, é bater, é aqui, ó. Trabalhar com o gancho. Esse é o grande segredo dela, tá? Então eu vou pegar agora o rolinho aqui. Só o pessoal sabe que a gente vai fazer live, mas eles insistem, né? Aí é difícil, gente, vocês não têm noção. Ó, eu vou passar o desmoldante aqui pra facilitar a minha vida. A gente faz essas coisas. Ó. Agora eu vou abrir a minha massa. Mais fácil. Olha, conforme eu vou abrindo, dá pra vocês verem as bolinhas que vai criando, ó? Tá vendo? É fermentando. Tá bonita. Tá bonita. Pra eu distribuir o de chocolate, eu não faço esse movimento não, tá? Mas no de... A não ser que eu estivesse fazendo o de brigadeiro. Porque meu panetone de brigadeiro, eu recheio ele assim, tá? Aí, eu venho aqui com a passas, ó. Vai distribuindo as passas. Pode pôr nozes, né? Pode pôr tudo. E como ele é artesanal, gente, o que que acontece? A gente aproveita e faz ele muito mais recheado. Por quê? Quanto mais recheado ele for, melhor é. Aí o pessoal... Porque a gente tem que trabalhar assim, ó. Você trabalha este ano pra ter o resultado do ano que vem, tá bom? Então, eu compro a granel, tá? As minhas frutas. Aí elas ficam muito mais úmidas, sabe? E às vezes elas ressecam um pouquinho. Se tiver ressecada, faz uma caldinha de laranja. Ou coloca um pouquinho de açúcar e saboriza com os aromas da Fábio. Gente, não tem coisa melhor. Não tem. Depois a gente vai ensinar a fazer umas caldinhas, tá? Ó, vem aqui. A gente vai chegar. Então, se eu tenho 1,2 kg aqui de massa, o vídeo é aqui mesmo, amor. Ele vai ficar gravado, tá? Desde o início. Vai ficar na página da Fábio aí. E a gente tem também a receita. Depois é só pedir a receita e a gente vai passando pra vocês. Embora que a receita a gente tá dando no decorrer do vídeo, tá? Gente, olha só. Tá vendo? Isso que é a facilidade de trabalhar com panetone. Eu sou apaixonada. Tem aqui mais um pouquinho desse. Essa maravilha aqui. Essa maravilha é uma beleza. E o que não é só pontaforma, né? O anti-mofo é assim, ó, gente. Por que que eu uso o anti-mofo? Porque ele é um produto que ele vai me dar validade, estender a minha validade. Digamos que eu fiz meu panetone hoje. Eu não tenho a validade pra Natal. Se eu não usar o anti-mofo, não usar a lecetina e não usar a glicerina, tá? Então, eu posso usar os outros ingredientes? Posso. Mas se eu não usar esses, eu não tenho validade. Porque o conjunto deles é que vai me dar essa validade pro meu panetone, tá bom? Então, vamos lá. Voltando com a minha balança. Cortar um pouquinho. Eu vou fazer um panetone de um quilo. A forma é bem maior. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer um panetone aqui. A brincadeira é pequena, né? Mas daqui saem coisas lindas, viu? Bonitas. Bolos maravilhosos. Cursos interessantes. Ó. Vou fazer um panetone. Ó. O canetone é só. A gente vai comer esse canetone que sozinha, delícia, na verdade não. Eu vou fazer uma redução de fico seco e aí eu vou fazer um brigadeiro de champanhe e aí eu vou fazer meu canetone assim, dormir, né? Melhor, né? Então, gente, assim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer agora para que ele possa crescer aqui na forma. Vocês perceberam que eu não fiz o... ele não tá... eu não deixei descansar a massa, né? Ela vai descansar diretamente na forma, tá? Então, ele vai ficar ali entre 45 minutos a 1 hora para dar o crescimento, certo? Aí, depois disso, eu vou levar ao forno 180 graus, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? O meu forno, ele não tem ventoinha, então ele não vai vaporizar o meu, a minha... o meu forno. E eu preciso dessa... dessa... desse vapor, tá? Para o meu canetone ficar macio também, que aí que tá. Não adianta trabalhar também com o sol, os produtos, achar que é só colocar a massa lá e ela vai fazer sozinha. Não, ela precisa desenvolver com técnica, tá? Aí, o que eu preciso pôr? Eu pego umas forminhas, assim, ó. E coloco água e vou colocar nos quatro cantos do meu forno. O forno vai aquecer, a água vai ferver e vai começar a vaporizar o meu forno. Então, eu vou ter... Uma... Uma massa mais macia, mais... Na hora que você tira do forno, existem outros segredos. São os segredos do morcegar, né? O que é morcegar? É pegar os palitos, tirar a forma do forno, colocar ele aqui, ó. Enfiar embaixo os palitos. Eu coloco sempre dois. Aí, eu pego duas grades, assim, ó. Duas grades. Coloco embaixo da forminha. Deixa eu pegar ela aqui. Ó. Tem essa forma. Eu vou conhecer a parte fina. Eu furo ele aqui. Um aqui e outro aqui. Então, eu tenho como se fossem dois prendedores, certo? Aí, eu viro ele. Ele vai esfriar assim. Em vez... Ele sai assim, bonito. E ele vai esfriar deste jeito, certo? Isto chama-se morcegar. Então, a gente deixa a massa morcegando, tá? Até esfriar. Então, minha massa vai ficar perfeita. O que eu vou fazer depois? Depois de seis horas de descanso, eu já posso colocar ela num saco de celufane, tá? Cuidado com os sacos que vocês vão usar, as embalagens também. Um saco de embalagem que não é para alimentos vai deteriorar o meu produto. Então, tem que ter embalagem que seja para alimentos, tá certo? A caixa também tem que ser feita com papelão, com papel próprio para alimentos. Tudo é uma ciência, né? A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você está vendendo o seu produto e ele tem que ser o melhor, tá bom? Então, vamos falar agora de aditivos. Enquanto isso, eu vou colocar o meu panetone no forno, que não está aquecido, mas ele vai ficar fechadinho, então ele vai crescer mais, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que está a minha fermentação. E aí, eu não preciso nem fechar a tampa do forno, né? Por quê? Porque ele precisa, não precisa ficar muito abafado, não. Normal, porque o tempo está quente demais, né? Nós estamos em uma temperatura muito alta. Bom, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o meu fermento. Olha isso, dá para perceber aqui, ó? Está vendo? Olha só. Olha que coisa mais linda o fermento. Gente, eu sou apaixonada por chocolate por massa. Sou assim, me encanto com isso, né? Bom, vamos falar agora dos nossos ingredientes. Dos meus mascotinhos aqui. Sem eles a gente não é nada, absolutamente nada, gente. A FAB desenvolveu aditivos que vai ajudar que seu produto seja igual ou melhor do que do mercado, tá bom? Então, como que a gente trabalha? Cada ingrediente, ele tem uma razão de estar presente na nossa massa. Farinha, ovos, açúcar, manteiga e fermento, nós vamos ter um pão. Mas quando a gente agrega produtos que vai ter uma função nessa massa, eu vou trazer para o meu produto qualidade, bom gosto, criatividade. Ele vai de uma classe para a outra. Ele vai crescer. Rogéria, beijo no seu coração, meu amor. Olha, essa mulher aí também é boa pra caramba, hein, gente? Vocês não têm noção do que ela faz e a história da vida. Todos nós vamos fazer uma história de vida. Deixa eu sentar um pouco para a gente contar a historinha aqui, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho do antimofo. O que o antimofo vai fazer no meu produto? Aninha, um beijo no seu coração, minha vizinha. O antimofo, ele vai te dar validade. Então, se eu fizer uma massa de panetone comum, sem antimofo, sem nenhum aditivo, eu vou ter cinco dias, né? Mas ela vai ficar seca, ressecada, aí não vai ficar legal, né? Então, o que eu preciso? Preciso colocar aditivo. Aí, qual aditivo que eu vou usar para eu ter mais validade no meu panetone? Gente, escreve aí. Qual é, qual é, qual é? Vou pôr aí bem perto, mas eu quero que vocês escrevam. Antimofo dá? Bota aí. Então, ele é que vai me dar validade. Então, eu tenho... Se eu estou fazendo hoje dia 4, cinco dias seria dia 9, concorda? Se eu fizer hoje, eu tenho um panetone. Isso, Fábio! Fábio! Já, já a gente vai falando sobre os produtos. Aí, assim, o antimofo, eu vou ter validade. Ele vai trabalhar, ele não vai deixar meu panetone ficar velho, com gosto de... Aqueles panetones, gente, que às vezes a gente compra aí, se diz ser artesanal, e ele tem gosto de farinha velha, né? E o antimofo, ele não permite isso. Ele vai tirar esse gosto. Então, usem antimofo. E eu uso da Fábio. Recomendo da Fábio. Se não for Fábio, não dá certo, tá bom? Então, tem que ser Fábio. Meu antimofo. Aí, assim, aí aqui eu tenho lecetina de soja. Lecetina de soja é um produto, gente, maravilhoso. Todos nós deveríamos usar um pouquinho. Ele não serve só para ir nas massas, não. Se você tomar uma colherzinha de café todos os dias, colocar no suco de manhã, com maçã, banana e lecetina, ele vai ajudar você a... ele vai trabalhar como se fosse uma... Ele vai desentupir as suas veias. Então, ele vai deixar as suas veias mais limpas, né? E o sangue vai circular melhor. Então, vai ajudar bastante, tá? Dica. Dica agora da minha outra área, né? Da saúde, tá? Mas agora vamos falar, então, da lecetina de soja. O que ela vai fazer na minha massa? A lecetina de soja vai deixar a massa macia. Sabe aquela massa que você... Do panetone, essas que duram a vida toda? Vai lecetina. Lecetina de soja. Lecetina de soja vai em pão, vai em massas de... Quase todas da confeitaria a gente usa a lecetina também, tá? Inclusive para fazer salgados. Ele deixa a massa do salgado macio e crocante na parte de fora, tá bom? Então, vale a pena também. A lecetina de soja. A gente tá pedindo aí pra Fábio fazer um pouquinho maior, mas aqui é uma maravilha, viu? Pode comprar. E se não for Fábio, não dá certo que você faça. E ela é líquida, né? Ó, eu prefiro líquida, tá? Perfeito? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da glicerina. Gente, o que que a glicerina faz? Se a lecetina, se na lecetina eu consigo colocar, deixar ela macia, a glicerina me dá a umidade, tá? Ela tira essa... Não permite que a massa fique ressecada. Ela vai ficar úmida. Úmida com a lecetina e úmida junto com a glicerina. Os dois juntos são perfeitos. Eles têm que ir ali, ó, estar juntos, unidos. É igual eu com o Fábio. É... Eu tô me aposentando com a Fábio, que delícia, gente. Então, assim, veja só. Esses dois produtos têm que estar trabalhando juntos no panetone, tá bom? Pra ficar bom. E aí eu coloquei a vanilina. Que a vanilina, ela vai dar aquele gostinho, porque a receita original, ela vai... É... Baunilha e fava, né? Só que ela é muito cara. Então, eu coloquei, fiz a última receita que eu fiz com vanilina. Ficou perfeita, amo, que paixão. E eu coloco nos meus sorvetes também, vanilina. Ó, lecetina de soja, vai no sorvete, vai em tudo, em tudo, gente. É muito bom, muito bom mesmo. E eu usei o aroma, aroma de panetone. O aroma de panetone, ele tem um segredinho. É essência, gente. É pra perfume, tá bom? E ele perde, né? Se não tiver um fixador, vai perder, não é isso? O aroma não tem, não precisa de nada de fixador. Ele vai pra forno, vai pro fogão, vai pro freezer, vai pra geladeira. Eu faço sorvete de limão. Inclusive, fiz limão, fiz de morango. De morango é fantástico. De morango é muito bom. E vou fazer de panetone agora pro Natal, né? Então, vale a pena. Eu vou fazer as cassatas sicilianas e vou usar os nossos aromas. O que é o aroma? O aroma, gente, ele é perfeito. Ele fixa na massa. Então, vai fazer um bolo, coloca lá na nossa baunilha. A baunilha é perfeita, vai fazer, é... Deixa eu ver mais o quê. Chocolate. Ele vai pro chocolate. Ele vai pra chocolate, vai pro sorvete, vai pra massa, vai pra forno, fogão e micro-ondas. Pronto, acabou. É bom ou não é? É, gente. Façam. E depois vocês me digam se é bom demais, o que é. Vamos lá. Vou passar a receitinha novamente aí. Acho que alguém já tava começando a passar a receita aí na... É... A primeira base, que é a esponja, eu trabalhei com 200 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água e 30 gramas de fermento e 30 gramas de açúcar. Por quê? O fermento precisa se alimentar. Se eu colocar sal na minha massa, sal na minha fermentação, eu mato o meu fermento. Porque ele vive do amido, ele precisa de açúcar. Então, ele vai buscar na farinha e vai buscar também no açúcar. Por isso que ele vai crescer, tá? Vai ficar lindo, maravilhoso. Por sinal, a minha massa ali tá perfeita, minha esponja já tá perfeita. Com essa técnica que a gente faz, que aí eu levo ele tudo pro... Aí eu usei fermento biológico e o seco, tá? Aquele de saquinho. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês, pra não ter erro, né? Desse aqui, ó. Esse aqui, tá? Aí, o pessoal ainda, alguns perguntam se posso pôr melhorador. Posso. Nada impede eu de colocar o melhorador. Eu vou ter mais, uma massa mais melhorada, né? Então, tudo que eu agregar nessa massa, ela traz qualidade. E assim, vocês viram que eu não precisei ficar sovando muito essa massa. Eu coloquei ela lá na minha batedeira, bati por três minutos primeiro a esponja, deixei ela crescer, ela ficou 45 minutos crescendo, ela desenvolveu e aí, então, eu coloquei ela na minha batedeira e fui juntando. Primeiro, eu juntei os ovos, que são 200 gramas de gemas, então, não uso as claras, porque as claras deixam a minha massa, por ser artesanal, né? Ela vai ficar ressecada, porque as claras dá esse... vai ressecar a massa, né? Então, eu coloquei só as gemas, tá? E deu uma média, mais ou menos, de oito gemas, tá? Oito, eu coloquei nove, tá? Porque é oito e meia, então, eu coloquei nove, tá tudo bem, maravilha, né? Aí, acrescentei 200 gramas de manteiga, né? A manteiga, eu posso usar margarina? Pode, desde que ela tenha 80% lipídios. Não dá pra usar menos, tá bom? Então, uma margarina com menos de 80%, ela não dá ponto, não vai ficar legal. É melhor não colocar nada, então, colocar óleo, tá? Mas eu não posso. É, prefiro a manteiga e ela tem 80%, 86%, 84%, tá tudo bem. É, o que outra coisa? A farinha de trigo é um quilo certinho, né? Ela vai sobrar esse tantinho aqui, gente, ó. Que aí, eu deixei um pouco, que é pra eu trabalhar na bancada, tá bom? Então, eu optei com a manteiga com sal, e aí eu não coloquei sal. Mas se eu colocar uma margarina ou manteiga sem sal, eu preciso colocar um pouquinho de sal. Então, eu coloco umas 10 gramas de sal, pra equilibrar, né, a massa, tá? Aí ela vai ficar mais gostosa. Mas como a manteiga tem sal, eu não coloquei, desculpa, não coloquei o sal, tá certo? É, aí eu coloquei a manteiga, o... a esponja, né? O ovo e a água. E fui batendo, né? E depois eu fui acrescentando a farinha, e aí já troquei também o meu... Em vez, eu tava usando a raquete, tá? Aí eu passei, então, para o gancho, tá certo? Cuidado, não vai usar o globo, senão você vai detonar seu globo. Porque massa pesada não pode ser batida naquele globo, tá certo? É... e as batedeiras hoje não são feitas assim pra gente forçar demais, né? É, que mais, gente? Aí bati, aí fui acrescentando a farinha aos poucos. E ela foi batendo e foi desenvolvendo a minha massa. Quando eu levantei o meu gancho, você já percebe que ela está uma massa... É... que não tá rasgando, né? Ela tá... ela tá assim, unida. Aí eu tirei um pouquinho, mostrei pra vocês como estava, reservei um pouquinho da farinha pra trabalhar aqui na bancada, e a nossa... e o nosso panetone ficou assim. Para a gente colocar nas formas, as formas, nós precisamos colocar 15% a mais, né? Porque ela vai perder a umidade. Ela vai perder... e pra ela ficar com o peso que eu quero, coloca 15% do peso que você quer. Se você quer a mais, né? Aí se você quer 400, coloca lá 60 gramas. Se você quer a de 500, coloca 75 a mais. Por quê? Pra quando ele assar, ele vai diminuir, vai... A água vai evaporar, né? Do nosso... do nosso... da nossa massa. E vai ficar só o... o nosso... a massa, né? E aí fica o peso certo. É... a quantidade de água é 200 gramas, 200 ml. 200 ml para a esponja e 200 ml para o reforço, tá ok? Que mais? Alguma dúvida? Ah, sim. Aí eu coloquei o antimofo, a glicerina, né? A glicerina a gente colocou 6 gramas. Eu coloco tudo em grama, tá? Fica mais fácil. 6 gramas. Aí eu coloquei a vanilina. Foram duas colheres generosas de vanilina, tá? Aí já vou responder, Aninha. Repete o quê, amor? Sodrer doces. Depois, é... Veja, vai ficar gravada. É... No... No... Aqui no nosso... Nessa página. Aí eu acrescentei a lecetina. A lecetina foi 8 gramas, né? E aí o antimofo... Perdão. Aí eu coloquei a glicerina. A glicerina, ela foi... Uma colher também, tá? Lembrando que se você usar em colher, sempre usando a mesma medida. É... Uma... Usou a colher de sopa, essa mesma colher você vai pesando todas, porque há diferença nas medidas das colheres. O antimofo é de 2,5 a 3% da quantidade de 2,5 gramas a 3 gramas por quilo de farinha. Se eu colocar 2 quilos, vai dobrando aí, tá bom? Mas é... Isso aqui dura muito, porque é bem pouco que a gente usa. É... O panetone... O... O aroma de panetone eu usei 10 ml, tá bom? Então, é a quantidade que eu uso de aditivos e de aroma. É... Eu fiz um outro panetone também, que ficou muito gostoso. Eu coloquei... Eu fiz panetone de chocolate, de massa de chocolate. Aí eu coloquei o aroma de laranja da FAB, que é perfeito, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Aí eu coloquei... Eu fiz as trufas e aí fiz elas assim compridinha e depois na hora de montar o meu panetone, eu coloquei as tirinhas no panetone. Então, na hora que cortar, aquele chocolate tá derretido lá dentro, é muito bom. O que mais, gente? Vamos lá. Falar sobre validade. Então, a minha validade, eu tenho uma validade assim. Ela vai de... É... De 5 dias se eu não usar nada disso, tá? Aí se eu coloco tudo isso, eu vou ter mais aí 25 dias. Então, ali dura 30 dias. Vai durar, mas de que jeito, gente? De que jeito? Armazenado direitinho. Não adianta a gente querer fazer um panetone e achar que ele vai ficar 25 dias lá, assim, no tempo, que não vai ficar. Eu vou pegar um panetone aqui e mostrar pra vocês que ele tá com 30 dias. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, esse panetone tá com 30 dias. O meu saquinho é de celufane, tá? Vou cortar ele pra vocês verem. Aí a gente... A gente vê se ele é bom, né? Tem que ver, né? Ó, e o cheiro dele? Barbaridade, bom demais. Ó. Ó. Olha aqui, ó. Só pra ver, ó. Tá vendo? Não precisa também passar nada na forma, tá? Não precisa. Fora da geladeira. Não precisa ir pra geladeira. O que eu deixo na geladeira, muitas vezes, é o meu fermento. Aí eu deixo por quê? Porque eu quero... Eu deixo ele menos acelerado, entendeu? Se eu for trabalhar, por exemplo, amanhã de manhã, fazer um bolo que eu vou fazer amanhã, né? Na live à noite. Então, eu vou fazer de manhã pra deixar pronto pra de noite. Pra vocês verem como que fica lindo esse panetone. Esse bolo tono. E aí, o meu fermento, a minha esponja, ela já tá crescendo, tá? 200 gramas, tá? De... Ó. Isso daqui ele tem 30 dias, tá? Ó. Tá? Ó. Ó. Não é bom. É bom então. Ah, bom. Bom demais. Então, assim. Desculpe, gente. Não resisti. É... Um cafezinho vai... É bom demais, hein? Fala sério. Delícias da... Maria. Bom. Amanhã, depois da live daqui, vai ter uma live, gente. Amanhã tem uma live maravilhosa. Se alguém da FAB tiver aí, colocar o nome da live de amanhã, que vai ser maravilhosa. Às quatro horas da tarde, com uma outra fabulosa, linda, maravilhosa. Enfim, todas as professoras do... Da FAB são lindas e maravilhosas e fabulosas. Esse que é o mais interessante, né? Então, assim. Vale a pena fazer, gente. Todos esses cursos dessa semana, que vai ser, assim, coisas maravilhosas que vocês... É pra fazer e ganhar dinheiro, sabe? Dá tempo ainda. A gente tem que aproveitar essas épocas. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas não... As pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto. E ali ela fica estagnada, esperando, pedindo pra Deus. Ah, Senhor, abre a porta pra mim. Eu preciso, Senhor. Mas ela não faz nada pra sair daquela zona de conforto. E agora é a época da gente fazer. Eu já tenho uma quantidade já de panetone, já desde setembro, já é feito o pedido, né? Então, eu já começo a fazer. Semana que vem eu já vou começar a fazer. Por quê? Porque são recheados. Recheados de brigadeiro, recheados de trufas. Então, alguns eu consigo fazer antes. E só deixar a decoração pra fazer, pra entregar na hora da entrega, tá bom? E os meus panetones, eles são todos decorados. Eu uso fitas maravilhosas. Eu vou buscar durante a semana, durante o ano, né? Nas lojas, ver o que tem lá de estoque. Pra comprar mais barato. Os papéis que eu uso são sacos de celufane. São mais caros, sim. Mas tem qualidade. Então, quando você entrega com produtos que vai agregar no seu produto final. Então, qualidade, gente, investe. Investe porque é o caminho. E assim, e não deixe cair a sua qualidade. Não permita isso, tá? Muitos vão dizer assim, é loucura. Tanta gente faz, tal. Mas muita gente prefere o artesanal. E nunca, nunca, jamais, mas jamais diga que seu panetone é caseiro. Não faça isso. Porque o caseiro, ele tem uma conexão. As pessoas entendem que podem negociar valores. Artesanal, não. Então, agregue valor no seu produto final. O meu produto é artesanal. É feito com as minhas mãos. Tem a minha criatividade, a minha qualidade. Eu trabalho com produtos de qualidade. E o resultado é o melhor. É por isso que o meu é artesanal. Tá bom? Certo? E aí, gente. Deixa eu ver como é que tá meu panetone lá pra mostrar pra vocês. Boa tarde. Tudo bem? Beijo no seu coração, meu amor. Gente, segue a gente. Segue a Fábio. E a Fábio vem aí com uma semana pesada de aulas maravilhosas pra você fazer e ganhar dinheiro e aproveitar essa data maravilhosa, né? Eu sou também uma das fundadoras do Contém Online, que também é uma plataforma de cursos, onde a gente terminou agora também de fazer uma semana, né? Acho que foi do dia 1º ao dia 7º, de cursos também com vários profissionais maravilhosos. E a gente tá lá, tá esperando por você. O meu Instagram é arroba sanches__regina. E assim, é muito prazer estar lá, né? Vocês podem estar, ficar à vontade, ver lá as nossas coisas. Eu falo muito de amor, falo muito de paciência, de resiliência. A gente fala um pouquinho de psicologia, um pouquinho de gastronomia. A gente gosta de trabalhar com as pessoas. E as pessoas, elas necessitam de serem amadas e abraçadas, né? E aí, por isso que a gente trouxe esse curso pra vocês. É o meu panetone que eu faço e é o meu carro-chefe de todos os anos, tá bom? Que vocês possam fazer, aproveitar bem, né? E aí, depois, fazer, marcar a FAB. Se a sua loja não tiver FAB, pede. Mas pede, insiste, porque é o único produto que dá um resultado maravilhoso. Você gostou, Silene? Maravilhoso, né? Melhores professores, tá todo mundo lá. Gente, ó, o nosso fermento. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar ele na geladeira, porque a noite tem um compromisso. Levo na geladeira, amanhã eu continuo trabalhando com ele, tá tudo bem. O nosso panetone. Tá crescendo maravilhoso, vou mexer ele de lá. Aí, depois, eu tiro foto no final pra mostrar pra vocês. Aí, eu mando pra FAB e a FAB reposta aqui o resultado do nosso panetone, tá bom? E por hora, ficamos assim. Desejo a vocês um Natal maravilhoso, um Natal de diferente. Um Natal de amor, um Natal de família. Um Natal de esperança. Um Natal de que vocês possam ter realmente um verdadeiro significado do Natal, que é Jesus, né? No seu coração e as bênçãos de Deus. Eu sei que no mundo de tantas diferenças, um fazendo a diferença já vai fazer um grande reboliço, né? Se eu boleei... Não, meu amor. Sabe o que eu fiz com a minha massa? Tirei ele daqui e aí eu fui trabalhando ele. E na hora de bolear, em vez de bolear, eu coloquei ele direto na... Fiz assim, juntei, né? Fiz uma bolinha e coloquei ele na minha... Na forma, tá? Pesei, lembrando que tem que ter 15% a mais de massa pra depois ela perder o líquido, a água, né? Evaporar tudo isso e ficar só a massa, tá bom? Não esqueçam disso. Se a sua loja favorita não tiver FAB, pede, insista. Pare de comprar lá se não tiver FAB, gente. Porque a FAB... Gente, FAB é FAB. Eu sou assim, um pouco... Embora eu não esteja dando tantas aulas e tal, eu amo FAB. Ela está fazendo parte da minha vida. E tudo, tudo que eu faço hoje, eu dedico a eles. Porque é muito difícil você ver uma empresa que zela tanto pelos seus colaboradores, né? E a FAB faz isso, tá? Então, não tem preço isso. Não tem preço. E é por isso que eu falo que eu amo e amo de verdade. É este furo que você... Peraí, gente. Peraí. Ah, tem alguém que fez uma pergunta. Que furo que eu fiz? Que furo, meu Deus! Furo... Peraí. Peraí. Esse furo que você faz embaixo pra morcegar? Não. Não é o furo. Ó. É isso aqui, ó. Eu pego meu panetone. Digamos que ele está aqui, tá certo? Saiu do forno, tá? Tá quente. Tá? Digamos. Eu pego o palito. Eu venho aqui embaixo, ó. Furo. Atrapaço ele aqui. E aí, eu vou pegar as minhas... Eu tenho uma porção delas, tá? Aí, eu faço assim, ó. Deixa eu colocar esse daqui aqui na frente. Não esquece, Fábio, gente. Se não for Fábio, não adianta. Ó. Eu venho com ele aqui. E eu faço isso, ó. Certo? E assim, ele vai esfriar. Isso é morcegar. Deu pra entender? E é isso. E é isso. Aí, ele vai descansar assim. É isso aí, gente. Faz e vai marcar a Fábio. Pode marcar eu também, que a gente gosta. Então, é isso. Isso é morcegar. Esse é um dos segredos. O outro segredo é as forminhas com... Ou uma forma com a água no forno. Porque em contato com o calor do forno, né? Das chamas e baixo. Ela vai ferver e vai vaporizar o nosso forno, tá? Porque tem gente que não tem. Eu mesmo não tenho, não. Porque no apartamento pequenininho não dá pra ter um vaporizador. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus possa proteger. Dando bastante criatividade, sabedoria, né? Pra que o ano que vem, 2024, possa ser um ano de muito, muito amor. Que a gente possa sobreviver com mais qualidade de vida, né? Vida, principalmente a mental, tá bom? Continue firme, forte. Faça. Tudo que você fizer, faça com amor. Porque é isso que encanta. Encanta. É isso que fica. A gente só deixa no outro aquilo que a gente tem aqui dentro. Se você não tiver, você não vai conseguir transferir isso pro outro, né? E assim são as receitas. As receitas, elas têm que ser passadas com qualidade também, tá bom? Conhecendo cada ingrediente. E a FAB faz isso por nós. Ela estuda pra que nós, eu, você, possamos ter qualidade no nosso trabalho. Um beijo no coração. Deus abençoe cada um. E eu fico por aqui. Beijão de FAB pra você, de Regina pra vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até mais. Quem sabe a gente aparece mais, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.